Vamos falar de um dos grandes gênios da história do cinema, o diretor Woody Allen, que tá numa situação complicada, continua, posso dizer assim, Paulinha, numa situação complicada, pelo menos não tão confortável. É, é o que diz o The New York Post, principalmente em relação a financiamento para novos filmes do Woody Allen, né? Não sei se vocês se lembram, mas ele tem um acordo fechado com a Amazon para cinco filmes, dois deles já foram lançados, O Roda Gigante e agora o próximo, que deve sair ainda esse ano, A Rainy Day em New York. E aí, o que acontece, pelo que estão dizendo, Edgar, é que o Woody Allen não consegue mais gente disposta a financiar os seus projetos, atores também dispostos a estar com ele dentro dos projetos. E tudo por causa daquelas alegações, que não são recentes e nem novas, da filha adotiva dele, a Dylan Farrell, que diz que foi abusada sexualmente dele, né? Exatamente no período de divórcio da mãe adotiva da Mia Farrell com o Woody Allen. É uma história antiga, negada pelo Woody Allen, investigada inclusive, ele não chegou a ser processado por isso, porque as alegações foram consideradas falsas na época. Mas esse assunto voltou em 2014, quando ela escreveu para a Vanity Fair, esse ano também ela deu pela primeira vez uma entrevista para a CBS num programa, então falando ali da história, a mesma história, contando a mesma história e perguntando, Poxa, vocês estão falando de Harvey Weinstein, de tantas alegações, existe um movimento chamado Me Too e por que que todo mundo continua fechando os olhos para o que o Woody Allen fez para mim? Quem acredita em mim? Quem não acredita? Aí algumas atrizes se mobilizaram, por exemplo, a Natalie Portman, que disse Acredito em Você, outros atores que estavam escalados e já participando das filmagens de A Rainy Day em New York, que terminou as filmagens em novembro do ano passado, resolveram doar os seus cachês. Então a Selena Gomez, Rebecca Hall, Griffin Newman, Timothee Chalamet, todos resolveram doar os seus cachês por terem trabalhado com o Woody Allen para o movimento Time's Up, então já meio que falando, não sei se trabalharia de novo, sabe assim, não sei se foi tão certo. Ficou todo mundo realmente nessa insegurança e um outro fator que também é levantado é de que os filmes do Woody Allen não trazem tanta grana assim, então assim, né, um pouco de dor de cabeça estar apoiando ele, um projeto que não volta com tanto dinheiro em bilheteria, eu tô falando, não tô falando de resultado, de ser bom ou ser ruim, mas de grana mesmo, então isso estaria afastando os investidores e a Amazon. Existe uma matéria que diz até que a Amazon estaria pensando em romper esse contrato, né, porque tem dois filmes lançados, poderia lançar mais três, distribuir mais três filmes, agora se rompe-se o contrato, parece que a Amazon estaria até pensando em romper, pagar a multa e sair aí dessa complicação com o diretor, que já tá aí com seus 82 anos, esse próximo filme ainda inédito, será o seu 48º filme. Posso dar minha opinião aqui rapidinho nessa questão? Eu já li um pouco sobre essa história toda, é uma vergonha o que tá acontecendo com o Woody Allen, tá, de um movimento que até com uma intenção boa de coibir abusos, também pega pessoas inocentes pra Cristo e pune apenas pela suspeita, apenas porque alguém acusa, tirando a carreira de um dos grandes diretores do cinema de hoje em dia, tá, o Woody Allen, que é alguém que fazia quase um filme por ano, um grande diretor aí, tem obras-primas dele, essa história de que ele teria abusado a filha não tem evidência nenhuma, a polícia investigou na época, não encontrou evidência nenhuma, a mãe, quem acusou e quem botou as ideias na filha é a mãe dela, Mia Farrell, que tava em processo de litígio com o Woody Allen na época, e mais, a casa no dia tava cheia de crianças, tinha a babá junto, a mãe tinha a sérima, tinha a babá junto, inclusive tinha o Moses Farrell, que é o filho mais velho, tava lá. Que defende o pai. Que defende o pai, ele já escreveu um artigo dizendo, eu estava lá naquele dia, é tudo mentira, não aconteceu nada, e mesmo assim, atrizes, investidores ficam se juntando só pra pegar bem pras câmaras, a coisa de movimento e falando mal, ou se afastando da figura do diretor por uma acusação falsa. Eu não sei se é uma boa pessoa, não sei se é um cara legal, mas essa acusação de abuso sexual da filha dele, de estupro, é falsa, não tem evidência nenhuma, e as pessoas continuam levando a sério e estão arruinando a carreira de um dos grandes diretores do cinema da atualidade por isso, por esse afã de condenar e de encontrar culpados pra execrar publicamente. Agora, isso aí é um bom álibi, né, que você coloca, né, a dificuldade de você confirmar uma agressão, um adulto abordando uma criança, assediando uma criança. O que a Dylan Farrell fala, pelo que eu li nas entrevistas aqui, Paulinha, nas matérias, inclusive essa da Vena de Fé, é que ela, como uma garota de sete anos, obviamente não tinha a percepção clara das coisas, mas o comportamento dele com ela era apontado como um comportamento, no mínimo estranho, por pessoas que conviveram ali no âmbito da família. Quer dizer, é um contexto complicado mesmo. Tem essa situação clara de letígio que ele estava passando com a Mia Farrell. E a Mia Farrell filmou a filha falando sobre... é muito esquisita toda a história. O irmão provavelmente era uma criança também, né? Porque a Mia Farrell, o Moses mesmo, acusa a Mia Farrell de ser uma mãe completamente pirada, né? Então, assim, é uma turma familiar... E era uma criança também, provavelmente, na ocasião. Todos, eram muitas crianças, na verdade. Parece que a mãe era super rígida, com muitos filhos adotivos, que não era um lar aí dos mais estáveis. Ela é bastante desequilibrada. Essa Mia Farrell é bastante desequilibrada e colocou a filha contra o ex-marido. Eu acho que são questões... Não é impossível mesmo. É possível isso. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Mas não é a única possibilidade, né? Eu sei, mas o que eu acho um pouco complicado é assim, a gente fala muito sobre punição e investigação, né? Ah, denunciou, investigou. Eu acho que no caso do D'Allen, foi investigado, né? Foi bem investigado. Então, até onde a gente vai chegar? Você entendeu? Porque, por exemplo, ah, vai investigar e aí vai se punir ou não. Porque na investigação vai ter que chegar a uma conclusão, Edgar, de todos esses casos. Sim, é o que se espera. E aí, se for considerado que o cara é inocente, ele nunca vai ser perdoado porque alguém levantou uma suspeita em relação a ele? Eu acho que a gente chega ali num ponto, a gente está num ponto onde a gente pede que as pessoas que foram culpadas sejam punidas. Mas e quem não for culpado? O que a gente vai fazer com essas pessoas, entendeu? Sabe o que eu acho que vai acontecer nesse caso? Só na morte dele que algumas pessoas vão começar a vir a público e dizer, é, realmente erramos com ele, não sei o quê, não sei o quê. Mas agora estão, sim, arruinando a carreira e a vida de uma pessoa que teria muito e tem muito a oferecer para a nossa cultura. Esse é o típico caso do tribunal de internet, do tribunal de sociedade. É o mesmo tribunal que tem um pau que bate em Chico, mas não bate em Francisco. Esse tribunal tem decisões tão acertadas quanto aquelas que não acham estranho um homem de 40 anos casar, ter filhos, transar pela primeira vez com uma menina de 13, mas acha super estranha uma acusação de uma menina que fala sozinha, uma denúncia contra o Woody Allen e tem todas as outras evidências mostrando que, cara, esse caso não é verdade. Isso daí parte da década de 1990, do começo dos anos 90, por duas vezes a polícia foi lá, abriu inquérito e investigou. A primeira, opa, tem essa denúncia, vamos lá, olha, não tem provas, vamos arquivar. A família, a menina e a minha fera falaram, não, tem que investigar sim, dois anos depois, tá bom, vamos reabrir o caso. Investigou-se, e a polícia é dos Estados Unidos, eu não estou falando da polícia de Pacaraima. Aí chegou, não, não tem prova, vamos encerrar esse caso de novo. E aí depois volta-se no assunto, anos depois, pô, fica enchendo o saco, velho, não tem evidência contra o cara. É o que a gente estava falando aqui antes do... A história é mal contada, né, Caio, porque quando você abusa, estupra alguém, nunca é uma vez só. Nesse caso seria uma vez, um belo dia, cheio de gente em casa, ele resolveu levar uma filha pra um quartinho pra abusar, e nunca mais fez isso depois também, não tem o menor cabimento, sabe, não tem o menor... Aí só pra eu concluir minha linha de raciocínio, isso daí vai na mesma direção de movimentos me too, não sei o que, que... Ó, ele passou a mão na minha bunda, vamos acabar com a vida dele, encabeçados por gente que depois vem prova, prova... Mas tudo bem passar a mão na bunda? Não, 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 peraí, peraí, você entendeu, Odigar, não... Não, mas, Caio, você sempre coloca tudo no mesmo saco, assim, ah, esse movimento inteiro, não é isso. Não, peraí, eu vou terminar, eu não terminei minha linha de raciocínio. Não vai. O negócio é o seguinte, esse movimento encabeçado pela moça lá, que tem provas contra ela, conversa telefônica, conversa com a amiga, foto dela na cama com menor de idade, ela encabeçou o movimento, surgiu qualquer denúncia, tá bom, peguei pesado com a... passou a mão na minha nádega, tá bom, ele me chamou de bonita, ele merece ter a vida dele acabada, aí depois surgiu um monte de prova, essa tem prova, e aí eu não tô querendo ir contra mim mesmo, porque eu também acho que a mulher que ela fez ali é contra a lei dos Estados Unidos e tal, mas eu acho que o menino não foi uma vítima, então, a partir do momento que surge uma denúncia, vamos apurar, ok, vamos apurar, mas não é porque surgiu uma denúncia, vamos acabar com a vida do cara e tal e coisa. Ele não foi vítima porque ele é menino? É isso? Porque é o menino? Pô, Edgar, você tá querendo falar... Não, não, eu tô falando do vítima porque ele aparece nas fotos sorrindo, deitado na cama, ele tava com cara de vítima, homem tem eleição sendo vítima, sendo coagido? Pelo amor de Deus. Esse ele tá falando do caso da Ege Argento, que teoricamente tem esse caso com esse menino, numidade de ilegalidade, mas a questão não é essa, Caio, eu acho que as pessoas têm até o direito de vir e falar a respeito de assédios que sofreram, e ela ter saído com esse menino não tira o passado de que ela realmente foi estuprada pelo Harvey Weinstein, isso aí, uma coisa não exclui a outra. Mas a questão que eu acho que é definitiva do Woody Allen, é uma outra questão, é assim, tudo bem, alegou-se uma coisa, investigou-se essa coisa, ele é inocente. E agora? Não é o mesmo caso, você tá falando de outras coisas, de alegações que ainda não foram investigadas, de outro tipo de caso. E agora? E esse caso? Então não condenem o cara desde a primeira denúncia, é isso que eu tô falando. Não você, eu tô falando nós, os seres humanos. Agora, o que a gente vai fazer com o Woody Allen? Já se investigou 500 vezes e nunca pegou nada, mas agora o cara não consegue fazer os filmes que ele tem no contrato aí com a Amazon, ele não consegue fazer mais nada, ninguém quer trabalhar com o cara, pronto, e aí? E o cara é inocente, cadê? O que a gente vai fazer com ele agora? É isso. E o cara é inocente, cadê? E aí? 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 E aí?